Observe que o meu casaco é de grife, por isso elas tão me olhando Combina com a esquina da AR-15 que o nego passa desfilando Na favela eu não tava com nada, agora o mano tá portando A porra dos sentidos que atira pra sempre, quase nunca recarregamos Ninguém me lembra que eu tava na esquadra e você tava militando Não quero uma corrente mais cara, se não tiver uma pro meu mano Mandamos uma visita em casa, nós não ficamos ameaçando Tá na hora de começar a fazer isso certo, né? Ninguém nasce bandido senhor, todo mundo aqui tem um sonho Cês nunca me ajudaram a empurrar nem ruminar, boca de fumo eu me ponho Antes de ser submorado, tava bem, cês me deixaram cheio de ódio Minha proteção é teu, se quiser eu te mostro como é que gospe essa glófia Nogueirinha nem feita, eu tô comendo mano, grupo safado eu tô comendo mano Quer se envolver com bandido de raça, então só de raiva vou jogar lá Baile rolando é na conta do mano, é goque pro alto e tapa no van Hoje o fuzil tá no pote do homem, a loira subiu e aperta desse nada Observe que o meu casaco é de grife, por isso elas tão me olhando Combina com a esquina da AR-15 que o nego passa desfilando Na favela eu não tava com nada, agora o mano tá portando A porra dos sentidos que atira pra sempre, quase nunca recarregamos Observe que o meu casaco é de grife, por isso elas tão me olhando Combina com a esquina da AR-15 que o nego passa desfilando Na favela eu não tava com nada, agora o mano tá portando A porra dos sentidos que atira pra sempre, quase nunca recarregamos A porra dos sentidos que atira pra sempre, quase nunca recarregamos A porra dos sentidos que atira pra sempre, quase nunca recarregamos E aí